Olá, chegamos a você com mais uma doze responde e a pergunta é esta, o que significa a oitava pascal? A Páscoa é a maior festa da nossa fé, um dia apenas seria pouco para celebrar uma liturgia tão bela onde nós rezamos a vitória da morte no Cristo ressuscitado, por isso a igreja a partir da vigília pascal vive um tempo chamado oitava pascal, onde ao longo de todos esses dias a igreja vai celebrar a ressurreição do Senhor este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos então a partir do domingo da Páscoa, toda semana que se segue é Páscoa, é o dia da ressurreição a própria liturgia solenemente canta o hino de louvor em todas as missas e não se diz quarta-feira depois da Páscoa, é quarta-feira da Páscoa, é sexta-feira da Páscoa é a igreja perpetuando a certeza do Cristo vivo em nosso meio e é nele que nós encontraremos aí a verdadeira vida por isso que você possa realmente viver o tempo pascal numa bonita e profunda experiência de uma vida nova com o Senhor desejo a você uma feliz e santa Páscoa no Cristo ressuscitado, uma vida de uma renovada esperança tem alguma dúvida que você gostaria que respondêssemos? deixe como comentário neste vídeo e com carinho vamos procurar responder a você grande e carinhoso abraço Música